É sem meu mundo no seu olhar Meu bem, teu toque faz viciar Teu beijo, teu corpo, teu cheiro, teu gosto Tá sempre disposto a se entregar Só vem minha loucura Pra mim sem censurar De novas alturas Vou te fazer suar Só vem minha loucura Pra mim sem censurar De novas alturas, amor, não vou parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Achei meu mundo no seu olhar Meu bem, teu toque faz viciar Teu beijo, teu corpo, teu cheiro, teu gosto Tá sempre disposto a se entregar Só vem a loucura Pra mim, sem censura Te levo às alturas Vou te fazer suar Só vem a loucura Pra mim, sem censura Te levo às alturas Amor, não vou parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para, não para Eu tenho certeza que eu sou sua fraqueza, sua obsessão Tua criptomita, a rua sem sair da sua posição O desejo que grita, sua bala perdida na sua direção Direto do coração Não para que eu não vou mais parar 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 Não para Não, não, não Não, 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 não Tchau, tchau.